Bom gente, voltamos e agora é o nosso final de programa e eu quero terminar hoje o programa com um clipe que faz parte da minha história é o meu primeiro clipe que eu gravei em Barcelona, na Espanha quando eu estava morando na Suíça eu quero dividir esse clipe com vocês trazendo muita esperança, muita força eu não sei qual é a fase que você está vivendo agora na sua vida mas eu quero te falar uma coisa não desista de crer mesmo que tudo pareça estar ao contrário lembre-se, talvez o que você está passando não é uma crise mas é Deus ajustando as coisas na sua casa, na sua vida, dentro de você muitas vezes a gente não entende mas quando a gente vai ajustar algumas coisas quando a gente vai organizar algumas coisas a gente acaba tendo que tirar algumas coisas do lugar e muitas vezes isso dói talvez está sendo dolorido com todo o processo que você está passando agora mas eu quero crer que depois que tudo isso passar você vai ver que valeu a pena cada etapa, cada momento aceite o processo e entenda isso não é para a tua morte que é para a glória de Deus e vai dar tudo certo vai ficar tudo bem tá certo? até semana que vem no programa Mova-se essa é a nossa primeira temporada muito obrigado pelo carinho de vocês muito obrigado pela companhia obrigado a toda a equipe e a todos que participaram do programa de hoje e até semana que vem Mova-se! irmã-se! irmã-se!